Uma bênção de Deus sobre a tua vida que agora em nome de Jesus não rejeite. Bendita será a tua entrada e bendita será a tua saída. Aonde você pisar a planta dos teus pés, aquele lugar vai receber a presença de Deus que está na tua vida. Quando você entrar lá, o brilho do Espírito Santo entra junto com você e o mal foge de lá. Os demônios que estiverem lá vão ter que sair porque as trevas não podem habitar aonde a luz do Espírito Santo de Deus entrou. E de todos os lugares que você sair, você estará carregando junto consigo a bênção do Senhor, a bênção de Deus está em ti, está na tua vida. Não temas quando você sair de algum lugar, não temas quando te mandarem embora de algum lugar, porque a bênção não está no lugar, a bênção está sobre ti. Você leva a promessa e a bênção junto com você, repousada sobre a tua cabeça, está a promessa do Senhor. Então receba agora em nome de Jesus, bendita será a tua entrada, bendita será a tua saída. Acalma o teu coração e ergue a tua cabeça porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Recebeu essa palavra? Deixe o homem nos comentários, clica aqui e passe a me seguir. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida sempre que você precisar, em nome de Jesus.